Música Índia confirma envio de vacinas para o Brasil a partir desta sexta-feira, 22 de janeiro. O governo indiano confirmou que 2 milhões de doses da vacina de Oxford, desenvolvidas pela farmacêutica britânica AstraZeneca, serão enviadas ao Brasil nesta sexta-feira. O anúncio foi feito pelo secretário de Relações Exteriores do país asiático, após intensa negociação diplomática com o governo brasileiro. Para mais informações, acesse tnbrasiltv.com.br O Breaking News tem o apoio, farmácia ultra popular, a farmácia mais barata do Brasil. De Roma, lugar de cliente feliz. Legenda Adriana Zanotto